A questão dos discriminados, a discriminação, o preconceito e o racismo é um elemento que faz com que a gente, na verdade, não consiga ter uma qualidade de vida, não consiga viver feliz, não consiga cuidar, não conseguimos cuidar dos nossos filhos como nós gostaríamos, nós não conseguimos ter um atendimento de saúde como merecemos, nós não conseguimos ter uma remuneração do trabalho com trabalhadores. Portanto, a relação com a discriminação, o preconceito e o racismo é uma questão nova que nós afetamos e nós temos aqui uma tarefa de dialogar sobre isso para que nós possamos acolhê-los de uma forma como se merece. Nós sabemos que o Brasil no geral, principalmente na presença do ex-presidente Lula, já reconheceu que o Brasil tem uma dívida enorme com os menos brasileiros e com a África. E nós precisamos compreender, buscar essas demandas, conversar sobre isso e propor como será que o Ocidente, em particular o Brasil, vai retribuir a essa dívida histórica. Nós estamos aqui para pensar essas demandas e colocar as nossas questões. Então, para terminar, se nós conseguirmos, nesta roda de conversa, refletir sobre essa temática e fazer uma síntese, nós podemos enviar essas demandas para outros momentos do Fórum Social Mundial, momentos que estarão fazendo a síntese dessas demandas e reivindicações para colocar na Assembleia Final do Fórum Social Mundial.